Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão H. Eu vim trazer uma lista aqui de filmes de terror e suspense psicológico pra vocês, ok? Então fica até o final do vídeo se você gosta dessa temática, mas antes de mais nada é claro, preciso pedir, você pode fazer pela gente aqui. Manda o like gostoso no começo do vídeo se você gosta do canal, do trabalho da gente aqui. Manda o like, porque o like ajuda muito a gente a entender que você gostou, espalhar pelo YouTube e também se inscreva nesse canal. Caso você não seja do Invasão, eu estou aqui quase todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries, então fica com a gente. Também sigam no Instagram, o Instagram eu deixo todas as listas de Tudo da Vida lá no Instagram, ok? Bom, vamos primeiro contextualizar um pouco aqui. Nós estamos um pouco carentes dessa temática, né, terror, suspense. É um pouco difícil achar filmes realmente bons. Eu acho que os melhores que eu conheci em todas as plataformas aqui realmente eu já indiquei, então eu não vou falar Livrarios do Mal, Exorcismo de Emily Rose, entre vários outros muito bons, ok? Então eu dei alguma espremida aqui em alguns filmes muito bons de terror, barra suspense psicológico pra você assistir. Então vamos começar, o primeiro deles se chama A Possessão. É um filme do ano de 2012 que está na Amazon Prime Video. É um filme com temática de possessão, mas não é aquele filme que você vai ver pessoas virando cabeça, vomitando verde, essas coisas mais clichês, entendeu? É um filme muito interessante que conta a história de uma menina que ela acaba encontrando uma caixa e essa caixa é uma caixa amaldiçoada. Então o que acontece? Ela acaba abrindo aquela caixa e invocando uma espécie de um espírito zombeteiro que comece... Espírito zombeteiro, mano, é meio mais chaves. E esse espírito acaba tomando conta dessa menina e ela acaba tendo várias atitudes muito estranhas e tudo mais. Esse filme tem alguns momentos que vai te dar muito cagaço, pelo menos em Mendeu. Uns momentos mais escuros, uns sons que a menina faz, algumas atitudes por conta da menina, alguns momentos bem bizarros. Eu acho que você vai gostar desse filme, a possessão está na Amazon Prime Video. Número 2, esse daqui é o seguinte, se você não assistiu, para tudo e veja, ok? Se chama Halloween, o início. O Halloween, esse Halloween, o início, ele foi dirigido pelo cantor Rob Zombie, que é o cantor que eu gosto muito. Ele é um filme do ano de 2007, que é basicamente, basicamente, não totalmente, mas um remake do primeiro Halloween lá de 1978, só que contado de uma outra forma, porque você consegue ver vários elementos daquele filme e também a história do menino que se transformou naquele assassino, o Michael Myers, né? E você consegue ver a exploração da vida desse menino na infância, na verdade, né? O que aconteceu com ele, os traços da psicopatia que ele já tinha, os problemas que ele já tinha, inclusive, com a família. Depois de tudo o que aconteceu, até ele se tornar aquele serial killer, né? Que é um dos maiores slashers ali de todos os tempos, que influenciaram muitos outros depois. Esse Halloween é uma obra-prima, pessoal. Vai te dar muita agonia, esses sustos, momentos tensos, um suspense psicológico de melhor qualidade, ok? Número 3, agora esse eu vou te falar o seguinte. Se você tem HBO Max, para tudo e assista esse filme. De 2003, se chama Identidade. É um dos suspenses psicológicos mais legais que eu já vi, principalmente na era dos anos 2000, né? Que conta uma história sobre vários núcleos de personagens. É um filme muito interessante na HBO Max. Esse HBO Max está arrebentando, assim, no catálogo, ok? Então, é um filme muito interessante. Como eu disse, ali nós temos uma moça, é uma prostituta. Nós temos um chofer levando uma atriz de cinema. Nós temos um policial levando um cara lá que está preso. Nós temos vários personagens chegando num hotel. Na beira de uma estrada, um hotel num lugar muito estranho. Muita chuva, uma noite. E várias mortes começam a acontecer nesse hotel, em torno desse núcleo de personagens. E é uma história que tem muita reviravolta, muito mistério. Meu, é aquele tipo de filme que cai o queixo no final. Então, se você não assistiu Identidade, assistam. E deixem aí também nos comentários, qual foi o melhor suspense psicológico que você já assistiu, que eu gosto de saber, tá bom? Número 4, é um filme que tem na Netflix. Então, eu não poderia deixar de trazer catálogo da Netflix. Esse filme é um filme do ano de 2020, que se chama O Que Ficou Para Trás. É um filme muito interessante, que conta a história basicamente de alguns refugiados da África, que eles chegaram numa cidade através de um barco. Vocês vão entender tudo o que aconteceu lá assistindo o filme, é claro. E eles são abrigados ali, a assistência social começa a cuidar desse casal, e oferecem uma casa pra eles ficarem, com algumas condições ali que eles têm e tudo mais. Só que na casa, começam a acontecer coisas muito estranhas. Esse filme, eu classificaria ele um terror e suspense psicológico. Porque o terror, ele é trabalhado muito dentro do drama, de algumas coisas que aconteceram com essas pessoas, e de uma forma muito diferente de tudo, porque a casa, ela se manifesta de uma forma muito interessante. Vocês vão entender como, tá? Então assistam, porque eu particularmente acho muito bom esse filme. E esse casal começa a ficar atormentado com as coisas que começam a acontecer nessa casa. Eles têm que descobrir o porquê do que acontece naquela casa, e o cara mesmo começa a ficar... eles começam a entrar numa espécie de uma paranoia. Assistam. Depois vocês vão perceber que o filme pode ser até encarado como um filme metafórico, tá bom? Tem que assistir pra entender. Mas é um filme muito bom, de 2020, na Netflix, de terror barra suspense psicológico. O 5 é A Cura. Esse filme é de 2016. Já falei uma vez desse filme aqui, ok? Falando que o final não condiz muito com o restante do filme, mas o filme é bom, ok? Por quê? Porque o filme, ele trata-se de um suspense psicológico também, que conta a história de um personagem que trabalha no mercado financeiro, um prodígio, na verdade, no que ele faz. E ele tem que ir atrás do chefe dele, na Suíça, que foi passar as férias num lugar, num castelo. Só que o cara mandou uma carta dizendo que não queria mais voltar. Eles acharam tudo muito estranho, ele tinha que assinar um contrato. E aí falaram pra ele, meu, vai lá buscar seu chefe, vai lá buscar esse cara, vai lá buscar esse cara de volta. E ele foi atrás do chefe dele, chegou lá num castelo muito estranho, tudo muito estranho. Sabe aquele filme que você vê as pessoas de branco, muito felizes, tipo assim, muito zen? E você fala, hum, tem alguma coisa estranha nisso? É isso aí que você vai vendo esse filme. Então esse filme, ele lembra um pouco a Ilha do Medo, Leonardo DiCaprio. Tem muita gente que fala que lembra, e lembra realmente. Se você já assistiu, você sabe. E ele fica ali, vai ficando meio que refém dentro desse castelo. Os caras vão mantendo ele ali, de alguma forma que vocês vão entender. E ele começa a passar por diversas paranoias, diversos momentos tensos. O filme tem uma fotografia muito bonita, meio esverdeado, te causa algum desconforto de vez em quando. A produção do filme é incrível, eles gastaram muita grana pra fazer esse filme. E o filme, ele entrega, sim, um bom roteiro. Ele é um pouco grande, às vezes ele fica um pouco cansativo. Mas se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que ele é um filme de terror, de suspense barra psicológico, né? Só que no final ele fica um pouquinho aventuresco demais pro tom que o filme tinha antes. Mas isso não significa que o filme ficou ruim, tá bom? Então só pra você já saber que isso acontece. Mas é uma experiência muito legal assistir esse filme, a cura. E o número 6, esse aqui é também um suspense psicológico barra slasher. Que é um filme que se chama Rush, a morte houve, de 2016. Sim, eu já indiquei esse filme aqui duas vezes, mas eu preciso falar de novo desse filme porque faz tempo que eu indiquei e tem muitas pessoas novas no canal. Esse filme, ele é muito bom. Ele conta a história de uma moça que ela está numa cabana, uma espécie de cabana, resumindo bem. E ela não tem audição. O que acontece é que do lado de fora tem um cara querendo invadir a casa dela pra fazer coisas ali, pra fazer maldades com ela. E ela tem que se defender mesmo com essa limitação de não ouvir. E pessoal, o filme é tenso. O filme é muito tenso. É aquele filme que quando você pensa que acabou, ele tem mais 5 minutos. Aí quando você pensa que ele acabou de novo, tem mais 5 minutos. É muito legal esse filme. Vai te entregar realmente momentos tensos, com atuações ótimas. É um filme basicamente de um cenário só, que entrega um roteiro, uma história muito interessante. Se você quer suspense psicológico tenso, esse filme é ótimo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Não esqueçam de deixar nos comentários qual foi o melhor suspense psicológico que você já viu na vida, ok? E pessoal, fica com a gente no Vazão HQ. Manda mais um like agora. Um beijo no coração de todos. Ainda volto essa semana. Até a próxima e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho